Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês, é o Japinha e galerinha, mais um item limited, o GC galera, galera esse item já está disponível agora galera com 25 mil cópias, beleza? Pra pegar esse item pessoal, é aqui nesse mapa, certo? Eu vou entrar aqui no mapa e vou explicar pra vocês o que tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza? Então galera, aqui é um jogo de mata-mata, o que você tem que fazer? Escolhe um time, não importa qual, escolhe aí, beleza? Vai entrar aqui galera, o que você tem que fazer? Está aqui galera, as missão tá aqui, tá vendo? Eu já testei pra ver e já sei o que você tem que fazer, tá falando aqui colete 30 cristal de cada cor, 30 vermelho, 30 azul e 30 roxo Eu coletei dois aqui, eu achei que era 30 só, mas tá falando aqui 30 de cada cor Então galera, como que faz pra coletar? É o seguinte, você vai tá jogando aqui ó, aqui é só a base, você vai pular aqui, é um jogo de mata-mata galera Então, você tem um risco de morrer galera, olha lá, tem uns caras ali, é da equipe Vamos lá, vamos lá Olha lá, os caras tão se matando lá, vou ver se eu acho um cristal aqui pra mostrar pra vocês Galera, você tem um apaga galera, você pode tá cavando aqui, tá vendo? Pra você tentar achar Beleza? Mas é um pouquinho complicado, mas depois que ele spawn na primeira vez, vai ser mais fácil Galera, vê se eu acho um... ó, o menino tá com uma coisa ali boa hein, ó, britadeira Galera, tem um cara aqui, eu acabei de ver do outro time Com a arma aqui, cadê? Deixa eu ver galera, quando aparecer um cristal, só quero mostrar pra vocês galera Aí pronto, morreu Morri também Não deu pra mostrar, galera Vou mostrar o cristal só pra você estar vendo, beleza? Não vou conseguir pegar, porque galera, é um jogo de mata-mata, vai demorar Quando teve um evento desse, eu consegui pegar, acho que foi um chapéu, mas o pessoal tava jogando equipe Azul e vermelho, aí nós conseguimos pegar Ninguém tava matando ninguém aqui, os pessoal tá se matando Quando é começo assim, os pessoal ficam se matando, galera, não adianta O pessoal sempre senta aqui, tem uns caras que entram pra atrapalhar Beleza? Vamos ver se eu consigo matar alguém aqui Vambora? Quero ver se aparece um cristal pra mim, tá mostrando pra vocês Mas tá meio difícil, né? Nossa, o cara arrebentou na bazuca Até agora eu não vi nenhum cristal Mas ele vai aparecer aí, já Queria mostrar um pra vocês, galera Vou apertar a pause aqui, quando aparecer eu mostro pra vocês, beleza? Galera, voltei aqui Apareceu um cristal ali, o que você tem que fazer é o seguinte Colocar a espada na mão E vir aqui quebrar ele rapidão E vai pegar, beleza? Aqui ó, outro azul Coloca a espada na mão e quebra Certo? É isso que você tem que fazer Galera Olha lá, tem outro ali, ó Eu vou Tentar matar esse cara aqui Vou quebrar o cristal, galera Vou pegar o cristal Entendeu? O cara tá se matando Eu tô pegando os cristal aqui, galera Beleza? Então é assim Ó, com a espada também dá pra matar os caras Vou tentar matar ele Pera aí, galera Vamos ver, vamos ver Vem, 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 amiguinho Tá com medo? Tá com medo, medroso? Vem, vem, vem Toma Não, galera Galera, e aqui outra aqui ó, no teleiro Vem, no teleiro Tá matando minha equipe aí, é? Ah, não Então, galera, é assim Que vocês vão estar ganhando o item Quebrando os cristal aí, beleza? Vou tentar matar esse cara aqui Uhul Que beleza Isso é outra que vem no teleiro Vem É aí, ó Joguinho da hora, galera Então, galera, é assim Aqui, ó Dropou o cristal Mete a espada na mão Quebra o cristal, galera Beleza? O que eu tô vendo aqui Que tá sendo difícil de dropar, galera É o... É o cristal O cristal roxo, galera Mas o vermelho E o azul Tá dropando Então, você vai ter que catar Trinta de cada Trinta vermelho Trinta azul E trinta roxo Esse roxo aqui Eu acho que ele é mais difícil de dropar Mas, beleza? Completando aqui Você vem E vai ganhar o item Beleza? Galera, é só vir aqui Vai tá liberando o botão aqui Pra você tá pegando o item Beleza? Então, é isso, galera Quem quiser pegar esse item Tem muitas cópias Vinte e cinco mil cópias O problema é o pessoal Do outro time, mano Meter bala no cês Beleza? Então é isso, galera Vou tá deixando o link do item Link do mapa Descrição desse vídeo Beleza, galerinha Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu, pessoal Até a próxima Fui, adiós E tchau